Os sul-africanos continuam mobilizados em torno das cerimónias fúnebres de Nelson Mandela. Depois de uma primeira cerimónia no estádio do Sueto, o caixão foi levado ontem para um hospital militar de Pretória. Depois regressa ao estádio por mais dois dias para que milhares de pessoas possam ter a oportunidade de prestar uma última homenagem. Muitas pessoas continuam a formar longas filas para poderem aceder ao local das cerimónias. Desde de manhã muito cedo que estou aqui. Ela foi muito paciente, está animada. Porque nos impedem de ver Madiba? Nós estamos aqui por ele, ele está à nossa espera. No sábado, o corpo de Nelson Mandela será levado para Cunu, a sua casa de infância na província do Cabo Oriental. Vai ser enterrado no próximo domingo.